Olá, bem-vindo a mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o seu Fizesp Debate. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça, curta a página, acione o sininho e se inscreva. E você que está no Spotify, seja sempre muito bem-vindo. Hoje nós estamos recebendo o cientista político, o diretor executivo do Stanley Vans Brasil, amigo, grande pessoa que vem fazendo um trabalho fantástico na defesa do Estado de Israel, André Laist. André, muito obrigado por estar aqui com a gente e por ter aceito esse convite. Obrigado a vocês, obrigado Ricardo, obrigado Jairo. André, para a gente começar, para quem ainda não te conhece, conta um pouco de você. Eu sei que você fez Aliar, você estudou em Israel, você fez Exército, mas qual é essa sua trajetória? Como começou até você chegar aqui onde você está hoje? Eu gosto de contar a trajetória de antes. Eu gosto de contar a trajetória do meu avô, pai do meu pai, que sobreviveu ao Holocausto, sobreviveu ao Sovivor, fugiu, participou da revolta, matou um nazista com uma facada dentro da revolta, fugiu, conseguiu sobreviver e chegou ao Brasil. Então eu gosto de contar essa parte porque eu acho que isso me conecta com essa história. Meus pais se conhecerem em Israel, acho que é uma das coisas que também me conectam com Israel, além do fato de ser judeu. É os meus pais terem se conhecido lá, terem se apaixonado, terem, enfim, começado um relacionamento em Jerusalém, na Merinah, em Aratzofim, no campus que está em Jerusalém Oriental, né? Na Universidade de Ibaraca, Jerusalém. Na Universidade de Ibaraca, Jerusalém. Meus pais acabaram voltando, casaram na Argentina, depois vieram morar no Brasil e eu nasci aqui. Eu morei em Israel depois com cinco anos, um pouquinho depois da Guerra do Golfo e depois eu acabei indo para Israel, eu estudei no Renascença, né? A vida inteira, praticamente, no Peretz e no Renascença e cresci em Indianópolis e quando eu tinha 17 anos eu fui fazer Ayanot, que é um projeto de classe brasileira em Israel. Não existe mais, era em 2003 e depois eu voltei e 2006, eu fui para Israel em 2004 uma vez eu visitar e depois em 2006 eu fiz aliá. Aí eu fiz aliá com uma ideia de estudar diplomacia pública, governo, relações internacionais e aí depois de alguns meses em Israel, trabalhei, eu fiquei um pouco no kibbuto, depois eu fui para Tel Aviv, comecei a trabalhar em várias coisas que Olim e Radashin fazem naquela época e depois eu conheci a IDC Ertselia, que é a Reichman University hoje e me inscrevi, entrei, em 2007 cursei, até 2010, Government School, com especialização em contra-terrorismo, saí da faculdade, fui para o Exército, fui para as Forças Armadas, porque quando a gente fala Exército aqui no Brasil se corrige, não, é Forças Armadas, fui para a Força Aérea, fui da Inteligência da Força Aérea dois anos e aí saí em 2013, fui para o mestrado, no mesmo lugar, na IDC Ertselia. E aí no mestrado em contra-terrorismo e segurança nacional, com foco no processo de paz palestino-israelense, durante 2013, 2014 e começo de 2015. Em 2014 teve a guerra, Tsu Keitan, que foi a guerra de 50 e poucos dias, Israel entrou por terra, aquele caos todo, já tinha mídias sociais, a primeira guerra que demorou muito tempo para terminar, que já tinha mídias sociais, você via, era uma polarização muito grande entre as pessoas e tal, e foi nessa época que eu viralizei a primeira vez, fiquei mais conhecido na Facebook na época, comecei a fazer várias postagens, fazer entrevistas de Israel, e aí eu fui convidado para ser, para palestrar aqui no Brasil. Renato Nigri era presidente do Espaço K, e ele falou, vem para o Brasil fazer palestras aqui para a gente, a gente eu vim, fiquei 30 dias, fiz 25 palestras, várias cidades, comecei a montar a agenda com voluntários, então Rio, São Paulo, BH, Porto Alegre, e metade das palestras foi para dentro da comunidade judaica, metade deve ter sido para fora da comunidade judaica. E dentro da comunidade judaica eu sempre escutava isso, as perguntas que faziam sempre é por que a gente não sabe tudo o que você está falando, por que a gente não tem isso na escola, por que a gente não tem materiais sobre isso aqui, eu falei, porque não tem uma organização focada exclusivamente em educar as pessoas sobre Israel. Então as federações fazem o que elas podem, se esforçam onde dá, mas existe uma limitação no sentido, você precisa de uma organização que tenha só um know-how, só disso, de fazer só esse trabalho educacional. E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, e aí quando eu estava voltando para Israel, depois desses 30 dias, eu comecei a pensar em talvez criar uma organização no Brasil que pudesse ser focada só em educar as pessoas sobre Israel, só sobre isso. E aí eu voltei para Israel, eu voltei para Israel, e a gente acabou se encontrando aqui, depois a gente se encontrou em Israel também, e aí começou uma ideia de talvez criar alguma coisa, e aí veio o convite do Hillel, aí o Hillel me convidou para ser diretor executivo do Hillel no Rio, eu acabei a faculdade, acabei o mestrado, fui para o Rio, fiquei no Rio em 2015 inteiro, e aí em 2016 eu vim a São Paulo. Aí me envolvi com projetos ligados à liderança da comunidade judaica, na época era o presidente da federação, o presidente da Conib, o presidente do fundo, comecei a trabalhar, comecei a fazer cursos, fazer vários cursos para as pessoas, porque tinha muita demanda de conteúdo, de curso, de palestra, comecei para vários lugares, eu ainda morava em Rio, São Paulo, ficava um pouco lá, um pouco São Paulo, comecei a ir em universidades, comecei a montar projetos educacionais, eu fui conhecer a StandVas em 2016, já conhecia online a StandVas de muitos anos antes, mas em 2016 eu fui convidado para participar do congresso anti-BDS que eles tinham, não tem mais, mas tinha um congresso que chamava Anti-BDS Conference, era o quarto, quinto conferência que eles faziam em Los Angeles, e eu fui para a conferência, convite de um amigo, foi aí que me apresentaram para a Ross, que é a CEO geral da StandVas Mundial, e aí de lá para cá, de 2016 até metade de 2017, eu comecei a namorar essa ideia de tentar trazer a StandVas para o Brasil, quando foi 2017, metade de 2017, eu tive uma ligação com ela mais própria, e aí eu comecei a trabalhar uma criação de uma organização que fosse independente, então saindo dos projetos que eu estava fazendo com o fundo comunitário, e em final de 2017 eu vou para Los Angeles, faço um shadow com ela de três semanas, e aí realmente eu faço um copy-paste do que já existia lá para trazer para o Brasil, e em 2018 a gente funda a StandVas, propriamente dito, depois que realmente a associação foi criada em maio, junho de 2018, mas é, e aí ela começa, começa eu, uma salinha de 9 metros quadrados na Vitsu, contratei a Sabrina e a Hannah logo depois, três pessoas, tinha um conselho, tinha 5, 7 doadores, e começamos, e aí foi o que a gente chama na raça, foi uma aventura e tanto, foi escutar muito conselho, corrigir muitas coisas, continuar fazendo o que a gente estava fazendo antes, porque na verdade eu não mudei muito do que eu estava fazendo antes, que era educar as pessoas sobre Israel, fazer cursos, seminários, a gente tinha o Edson que dava aula nas escolas públicas, e depois foi crescendo, final de 2018 a gente mudou para um escritório na Rua Maranhão, maior, de 30 metros, de 9 para 30, e aí a gente continuou e a gente começou a crescer muito, quase não ficou sem espaço lá, a gente começou a abrir o Departamento de Juventude, Departamento de Educação, Departamento Institucional, Universidades, tinha uma pessoa administrativa, e aí veio a pandemia, aí veio a pandemia, a gente fechou o escritório, a equipe começa a crescer dentro do confinamento, porque a gente tem mais trabalho, Zoom, YouTube, etc e tal, tem cada vez mais coisa para fazer. Produção de material. Produção de material e tal, mas a gente não tinha escritório físico, então não tinha necessidade de mudar de escritório. E aí veio a guerra em 2021, e a guerra de 2021 a gente deve ter dobrado de tamanho dentro de 2021, e depois a gente voltou a dobrar de tamanho de novo em 2022. Então a gente está com 22 funcionários, e estamos reformando um escritório que vai ter sala de aula, vai ter sala de vídeo, vai ter um lugar especializado para fazer vídeo de conteúdo, vai ter uma sala de reunião grande, porque a equipe é grande. Esse crescimento é reflexo do trabalho que a equipe faz, de todos os professores, de todos os projetos que a gente tem, e realmente a gente se transformou em uma organização que as comunidades judaicas no Brasil inteiro podem encontrar em qualquer hora, dia e da noite, quando tem algum problema de antissemitismo, em alguma escola, em alguma universidade, que precisa trazer algum conteúdo profissional para essa instituição, a gente está sempre à disposição, e a gente tem os nossos projetos próprios, programas de longa duração, curta duração, além de toda a produção de conteúdo e toda a parte de comunicação. Eu vejo de fora, talvez, que o tema israelo-palestina, para nós é fundamental, porque nós somos confrontados o tempo inteiro com isso, nós como judeus, ou como pró-israel, etc., mas não é um tema da agenda brasileira, não é um tema que se discute na rua, à exceção quando há uma guerra um pouco mais forte, temos uma comunidade libanesa cristã muito grande em São Paulo, no Brasil, então quando há uma guerra há uma sensibilidade, mas você conseguiu montar essa estrutura em cima e tornar esse tema relevante, quer dizer, para o lado positivo de educar, como você disse. Quais foram os grandes desafios que você encontrou do momento que você começou a trabalhar o Externo e Vans aqui? As pessoas se interessaram, fora da comunidade, pelo tema? Como foi esse primeiro contato com o mundo externo? As pessoas têm, assim, a gente tem que pegar dois pilares principais de atuação, que é a comunicação e a acadêmica. Então, dentro da comunicação, dentro da acadêmica, existe um interesse, e muitas vezes, não tem como você não ter uma posição, é impossível. É óbvio que você pode ter uma... ser neutro em relação ao conflito, tipo, resolução do conflito, dois Estados, os dois têm direito de existir. para a maior parte dos estabelecimentos políticos mundiais, isso é a solução mais viável e é também o ser neutro. Agora, entre o Hamas e Israel, não tem ser neutro, porque é a mesma coisa que ser neutro entre os Estados Unidos e o Bin Laden. Você pode criticar os Estados Unidos, mas você não pode ser neutro em relação ao 11 de setembro. É a mesma coisa em proporções diferentes, quando o Hamas está tirando foguetes em Israel. Se eles pudessem fazer o 11 de setembro, eles fariam. Eles não têm como fazer, mas eles fariam. E aí que está a grande questão. Eu acho que o grande desafio no início foi tentar explicar isso para as pessoas. Porque as pessoas misturavam o conflito palestino-israelense no âmbito nacional, com o conflito palestino-israelense no âmbito luta contra o terrorismo e a presença do Hamas de forma ilegal na faixa de Gaza. Ameaçando dois milhões de palestinos e ameaçando Israel. Então a separação dessas duas coisas eu acho que é muito importante. Então quais são os desafios? Obviamente existem lugares mais hostis para a gente falar sobre isso. O fato de eu ser israelense também ter sido parte da Força Aérea. Vem no André, eventualmente, uma pessoa que tem um viés que eu nunca escondi. Não é uma questão de viés no sentido de enviesado. Eu, obviamente, amo o meu país. O fato de eu amar o meu país não faz eu odiar o outro lado. Muito pelo contrário. Eles são meus vizinhos. Eu quero viver bem com eles e em paz com eles. O fato de eu ser israelense e talvez a gente conseguiu trazer isso à tona ao longo dos anos é que a gente consegue se especializar muito no assunto. A gente tem acesso a materiais em línguas locais que a gente consegue depois traduzir o português e trazer para a comunicação, para jornalistas e para acadêmicos uma visão muito mais profunda e muito mais qualificada desse debate e dessa conversa do que existia até então no Brasil. Então, o desafio de entrar em lugares de universidades públicas, eventualmente em universidades que têm um viés muito mais problemático, ou seja, se você não fala de uma forma crítica, você é considerado enviesado. E a gente se coloca acima dessa discussão. A gente pode criticar lados, só que não há uma... E aí é uma coisa que eu acho que é importante. Para eu conversar com pessoas críticas, eu não vou apenas criticar para elas me escutarem. Eu vou trazer uma visão diferente para mostrar para elas que a gente pode criticar, mas falar, por exemplo, frases prontas do tipo os radicais dos dois lados sabotam a paz é uma frase que muitas pessoas falam para tentar conquistar o outro lado que não quer te escutar. Mas é uma frase equivocada, porque os dois lados fundamentalistas não são proporcionais. A gente não pode falar que o lado fundamentalista de Israel ou o lado da extrema-direita de Israel é tão problemático quanto a extrema-direita palestina ou quanto o Hamas é. Não é. Sem dúvida. Não é. O Hamas ganhou as eleições com 74 cadeiras e 128. A extrema-direita ainda é pequena dentro de Israel. Esperamos que continue assim e cada vez menor. Mas não é proporcional. André, há uma crítica a Israel que Israel não sabe fazer PR. Essa é uma crítica que a gente ouve faz tempo e já escutamos, se não me engano, do Shimon Peres que se Israel não comprasse um tanque, ela conseguia sustentar, por um tanque, sustentar toda a parte de asbará, que não se usa mais essa expressão de diplomacia pública no mundo. Você acha que Israel não se atenta, não se preocupa com esse tema? Israel acha que o soft power é a única coisa que é importante? Ou você vê que há uma mudança em relação a isso? Historicamente, Israel nunca se preocupou até o começo dos anos 2000. Quem fazia as relações exteriores de Israel nos primeiros 30 anos do país, principalmente nos anos das guerras da independência de 56, 67, era o Mossad e o exército. Quem fazia as relações externas eram as organizações que tinham os attachês, um attache adido militar em todos os lugares, em todas as embaixadas. Ele era o responsável por falar sobre armas, sobre compras, você tem lá o adido do Ministério da Defesa. E o Ministério da Defesa era mais importante até hoje. Se a gente fosse considerar em número de funcionários e salário, o Ministério da Defesa é mais importante que o Ministério das Ações Exteriores. No sentido de... O governo de Israel, o establishment israelense, dá mais importância, ele é maior, ele é mais robusto, ele tem mais projetos, etc, etc. Infelizmente. Não é que o Ministério das Ações Exteriores não é importante, ele é muito importante hoje, mas existe uma... Se você for colocar agora, qual é o ministro mais importante depois do primeiro ministro? É o Ministro da Defesa. O Ministro da Defesa é mais importante que o Ministro das Ações Exteriores. É, ele comanda mais orçamento, ele tem mais pessoas embaixo, ele é mais influente, ele é mais importante, ele é mais visto, ele tem decisões mais... de vida ou morte e tudo mais. Só que no início não era assim. No início, no início, o Ministro das Ações Exteriores, que hoje é mais relevante, ele é bem menos importante. Então as relações eram criadas por esse... Isso é o que a gente chama de Security Apparatus, Security Establishment. Era a polícia, o adido da polícia, o chimbeto, o Mossad e as Forças Armadas. Lá para o ano 2000, ou principalmente depois da década de 80, a gente tem um E-turn, Israel passa de ser o Davi para ser Golias, entre aspas, porque a gente está lutando guerras assimétricas e guerras assimétricas. Israel é mais forte que os grupos, você tem os terroristas se escondendo entre a população e as fotos do outro lado são piores. Então sim, Israel tem uma... Para fazer uma mudança radical, uma guinada radical de visão onde Israel está lutando guerras assimétricas com inimigos mais poderosos. De repente ele vai lutar guerras assimétricas com inimigos menos poderosos, mas mais difíceis de serem vencidos no campo de batalha, porque guerra contra o terrorismo não tem vencedor. Você só empurra o próximo conflito por mais tempo. E aí, Primeira Guerra do Líbano, aí você tem a primeira intifada, depois a gente tem os atentados e a segunda intifada. É na segunda intifada, pela primeira vez, nos anos 2000, que Israel vai usar o seu hardware, tanque, artilharia, helicóptero, caça, contra os palestinos, contra grupos palestinos. Até então, não existia isso. Até então, Israel nunca tinha direcionado o seu hardware, heavy hardware, heavy firepower, que a gente chama, contra grupos palestinos. Primeiro porque na primeira intifada não tinham esses grupos, era o Hamas, tinha acabado de fundar, a autoridade palestina não existia, estava fora, estava no exílio. Então, as forças israelenses na Sejordânia e Gaza, na primeira intifada, serviam muito mais como uma força policial do que uma força militar. Sim. A segunda intifada já foi uma força militar, já tinha uma organização por trás. Israel entendeu que estava num conflito armado. E é o boom da internet, Ricardo. Então, você tem a guerra simétrica contra grupos palestinos, onde Israel vai usar o seu exército, as suas forças armadas, a marinha, a força aérea, é um negócio bem mais robusto e é o início da internet. E depois de sete ou oito anos, a gente tem o boom das redes sociais. Você tem a primeira guerra em Gaza em 2009. Então, é uma bola de neve onde Israel vai ter usar o seu poderoso exército, que não foi construído e não é desse tamanho por causa dos palestinos, contra grupos palestinos, grupos, não contra a população palestina. E você tem o boom da internet, as fotos e tudo mais. Israel não consegue entender isso no primeiro momento. Ele vai entender isso alguns anos depois e é nesse momento que começa, ele começa a entender que existe um problema de PR. Então, ele nem investe em soft power, senão você teria a aliança israelense pelo mundo inteiro que nem tem a aliança francesa. Ele poderia investir muito mais em soft power, mas ele não investe. Isso que ele me disse uma vez foi uma líder de um partido político, que eu não vou dizer qual é, no Brasil, que é muito crítica de Israel e me disse, vocês deveriam investir muito mais nesse tipo de aliança francesa como tem na aliança francesa, porque as pessoas iriam fazer aula de hebraico, falar sobre tecnologia. As comunidades judaicas acabam sendo um pouco da aliança francesa, ou do Instituto Goethe. As comunidades judaicas acabam sendo essa embaixada de Israel. De forma natural. É verdade. Só que a gente poderia ter isso em lugares onde não tem comunidade judaica, por exemplo. Aí sim. Aí sim. Bom, entrando um pouco mais a fundo, nós estamos aí vivendo a quinta eleição do Estado de Israel nos últimos poucos anos. esse modelo está esgotado, na sua opinião? Você acha que estava na hora de se repensar o modelo político do Estado de Israel? Eu não acho que tem que repensar o modelo político, porque eu acho o parlamentarismo mais representativo e mais estável do que o presidencialismo. Porque é automático que o primeiro-ministro vai ter maioria no Congresso, vai ter maioria no Parlamento. Esse modelo está assim não por causa do modelo israelense. A gente poderia até discutir dentro do parlamentarismo israelense se a eleição para o primeiro-ministro poderia ser direta. Já foi uma vez, mas não tem a força depois para tomar decisões. Se você não tiver maioria no Parlamento, já aconteceu. E você tem um mínimo de votos válidos, 3,25%, que poderia ser num outro sistema parlamentarista como o inglês 8% ou 9%. Só que se você aumentar o mínimo de corte, só para as pessoas entenderem, em Israel tem 9 milhões de pessoas, 7 milhões de votos válidos, o turn-out normalmente no dia das eleições é 5 milhões e meio, 75% da pessoa vai votar, porque não é obrigatório o voto. Então é desses 5 milhões e meio de votos, 3,25% você é eleito. E aí se você for eleito, o partido no caso, normalmente é 3 ou 4 cadeiras, você vai ter automaticamente ser partido 4 cadeiras. É isso. 3,25% é um número que muitas pessoas falam que é baixo. Então você, muitas pessoas falam que se você aumentar para 7 ou 8%, você aumenta a estabilidade. É cláusula de barreira, né? Porque você, é cláusula de barreira, você tira partidos pequenos, você aumenta a força dos partidos grandes, e aí é mais fácil fazer coalizão, e aí é mais fácil você ter um governo mais estável. Só que se você aumenta a estabilidade, você diminui a representatividade. E como Israel tem vários partidos, tem 30 e poucos partidos, uns 12, 13 são eleitos no dia das eleições, você tem uma representatividade de populações. Então você tem partidos árabes, partidos ortodoxos, partidos religiosos nacionalistas, esquerda, centro, direita liberal, etc e tal. Então, se você aumentar para 5, 7%, você vai manter os partidos grandes. Quantos partidos grandes tem? Hoje, nas pesquisas, nas pesquisas nos últimos dias, 3. O Likud com 32, 33, 31, depende das pesquisas. O Lapid com 20 e poucos. E o segundo, terceiro colocado, já é o Gantz com 13 e a direita nacionalista com 13 também. Se você aumenta para 7, 8%, você vai acabar deixando, você pode chegar a tirar todo o resto desses que estão abaixo de 10 cadeiras. Isso é um problema para a representatividade no país. Você diminuiria, no caso, até a representatividade democrática, uma vez que Israel só tem uma casa parlamentar, não tem duas. Então, o modelo não está ruim. O que existe hoje é um impasse jurídico nos processos que o Netanyahu está sendo investigado e está sendo julgado. Não teve uma condenação. Pela lei, ele é indeligível. E, assim, no fim das contas, não há um problema ideológico. Essa barreira, esse empate técnico que tem acontecido nos últimos anos não é um empate ideológico. É um empate por aqueles que acham que o Netanyahu pode ser primeiro-ministro e aqueles que não querem mais que o Netanyahu seja primeiro-ministro. Dentro desses que não querem que o Netanyahu seja primeiro-ministro, existem aqueles que não querem que ele seja primeiro-ministro enquanto ele estiver sendo investigado e estiver em trânsito de julgamento. No momento que se ele for absolvido, isso, na minha opinião, vale para o Gantz e para o Lapid, que são as duas maiores forças nesse grupo atual de governo, se ele for absolvido não tem problema nenhum de fazer um governo com ele, o que seria mais natural. É claro, o Meretz e o Alvodá não estariam dentro dessa equação porque eles são da esquerda, eles são oposição ao Netanyahu, apesar de o Netanyahu já ter feito governos de coalizão, o Likud prefere fazer governo de coalizão com a esquerda, o centro-esquerda do que com a extrema-direita. Já fez, o primeiro governo do Netanyahu em 2009, o ministro da defesa era o Barack do Alvodá. Então, o Likud não tem problema de fazer, na teoria, um governo de coalizão com a esquerda. Ele até prefere do que com a direita religiosa. Porém, o que se colocou é um impasse. Essas pessoas vetaram o Netanyahu por causa dos processos. e esse veto gerou um impasse de 60 a 60, praticamente, a gente está vendo aí nessas contagens, de que não tem muita, não dá para saber muito o que vai acontecer. Porque ainda vai para o presidente, vai ver quem vai receber o mandato, até montar um governo, pode demorar três semanas e tudo mais. só que isso acabando, Ricardo, ou o Netanyahu sendo condenado, ou o Netanyahu sendo absolvido, isso acaba. Fora que ele tem 73 anos. Então, assim, não tem muito mais... E aí volta a ter uma... E aí eu acho que ele, junto com o Gant, junto com o Lapid, junto com... Você tem aí... Existe uma homogeneidade de 75, 80 cadeiras do parlamento que poderiam fazer um governo de estável. Porque hoje em dia o parlamento é centro-direita. E quando a gente fala centro-direita, não tem nada a ver com a direita esquerda brasileira, a gente está falando de segurança, a gente está falando de processos de paz e tudo mais. Ou seja, são pessoas mais conservadoras no sentido de proteger a identidade judaica de Israel, sem afetar, obviamente, a identidade nacional palestina, mas, assim, pessoas mais céticas em relação ao processo de paz e que têm um pulso firme em relação ao terrorismo. Você tem, nos últimos meses aqui, nós estamos falando em cima das eleições, o crescimento de uma figura como o deputado Itamar Ben-Gvir, que é um deputado de extrema-direita que vem causando confusão, ele gosta de criar distúrbios, etc. Figuras como ele são representativas, estão se tornando representativas da sociedade israelense? Infelizmente, sim. É o que a gente chama de... Isso é extrema-direita israelense. Já foi Carran na outra época? Não, então, ele até tinha uma foto do Carran na parede quando ele fez uma entrevista e depois ele tirou, porque alguém criticou ele e falou para ele tirar. Ele tirou. O Ben-Gvir é aquele cara que pegou o símbolo do Cadillac do Rabin antes do Rabin ser assassinado e ameaçou, falando na televisão, que a gente chegou no carro dele, a gente pode chegar nele também. Foi ele que causou distúrbios no bairro de Shekjarat antes da guerra do ano passado. Ele anda armado, ele tira arma a qualquer momento lá porque ele se sente ameaçado, ele anda com um monte de segurança. Ele representa uma ala extremamente radicalizada, fundamentalista de algumas pessoas, de uma certa forma até racista contra árabes em geral, apesar de ele falar que não. Ele tem um ponto lá que ele fala que ele não tem nada contra os árabes, ele tem contra os terroristas, mas assim, ele chama as pessoas, ele ofende as pessoas, ele não tem pudor nenhum na hora de falar e isso em Israel é muito mal visto, mas ao mesmo tempo é muito popular, populista, popular. Então tem uma galera que acha isso legal e ele, o partido dele, vejam só, a junção do Tzionut Adatit, que seria o sionismo religioso, que é o nome do partido liderado por Bezalel Smotrich, é uma junção de dois partidos, ou três partidos, que é o Noam, o Tzmael Ditt e o Bayt Eudy. Então, o Bayt Eudy é o ex-partido do Bennett, o Noam, eu não lembro agora exatamente quem é o líder, e o Tzmael Ditt é o partido do Benkvir. O Tzmael Ditt, a força judaica, já foi excluído pelo TSE israelense, pelo Tribunal Superior Eleitoral, israelense, já foi excluído uma vez, já excluíram também partidos árabes, que vão contra, que a cartilha era racista. Então, eu acho que essa parte do partido do Tzionut Adatit é super problemática, e, assim, não é que, eu acho que ele agrada ninguém, mas é uma força política que está crescendo em Israel e isso é preocupante, não só preocupante para dentro de Israel, como é preocupante para a imagem pública de Israel fora de Israel. Isso significa que se realmente existir aí um governo agora, com ele dentro do governo e ele ministro, a gente vai ter muito trabalho aqui. Vamos pensar que há 10 anos atrás, mais ou menos, se alguém falasse que ia estar cheio de israelense nos Emirados Árabes, nós íamos rir, ou no Bahrein, ou no Catar, Catar ainda não, mas enfim, ou no Marrocos, e, de repente, você tem hoje um grande Oriente Médio se juntando, parece até um sonho messiânico, que vem acontecendo, mas a gente sabe que é um trabalho de muitos e muitos anos. Até onde vai isso? A Arábia Saudita também, na tua opinião, vai chegar em um acordo com Israel? Você acha que pode se criar um mercado comum do Oriente Médio? Como você vê o futuro, André? Se a gente fosse colocar, eu acho que sim, a Arábia Saudita vai se juntar, Oman também, eventualmente. Eu acho que, se a gente colocar 50 anos, a gente vai ver uma espécie de OTAN, na minha opinião, na nossa vida ainda, na nossa lifetime. E se a gente fosse colocar agora 200 anos, eu colocaria que existiria talvez uma União Europeia. Eu poderia até me arriscar que, dependendo de como for o decorrer desse processo, são muitas gerações, há muitos anos, poderia existir, literalmente, uma União Europeia, onde as pessoas poderiam morar em qualquer lugar. Então, e isso poderia ser uma solução de paz, inclusive, para os próprios palestinos. Porque você pode morar em qualquer lugar, mas você vota no parlamento do seu país. Então, se você é alemão e mora na França, você pode morar na França, mas você vai votar, você volta para a Alemanha, você não vota na França, até onde eu sei. Então, no fim das contas, os países nacionais continuam existindo e, eventualmente, você poderia ter a queda de barreiras. É óbvio que a gente está muito longe disso, no conflito palestino-israelense, com o Hamas ali e a autoridade palestina há 11 anos sem eleições do outro lado. Mas eu acho que a gente colocar esse assunto de lado, porque esse assunto já está meio que descanteio, não tem previsão e perspectivas nenhuma de paz nos próximos anos. E os árabes não têm o mínimo interesse de tentar ficar tentando isso, porque não tem com quem falar lá do outro lado. Não que, politicamente, seja muito fácil para Israel fazer um acordo de paz, mas é mais fácil para o lado de Israel do que para o lado palestino, porque Israel é um país já estável e tal, não sei o quê. Então, eu vejo sim, eu vejo uma aliança de defesa, principalmente frente ao Irã, onde, eventualmente, Israel não vai permitir que o Irã obtenha uma bomba. Então, se eles tomarem a decisão de construir uma bomba, do momento da decisão governamental, se essa decisão for tomada, você tem um gap de seis meses a oito meses da fabricação dessa bomba. Esse é o gap do ataque que seria feito contra as instalações nucleares do Irã para evitar que o Irã construa essa bomba. Isso, com certeza, seria feito com a ajuda dos árabes por Israel. Então, você acha que essa união tem a ver também com o fato de ser um inimigo comum, de ter um inimigo comum? Sim, com certeza. Os inimigos comuns... O Irã, hoje, é uma ameaça a esses países dos Emirados também? A hegemonia... não é o Irã país, a hegemonia, a tentativa... Chita. É, a tentativa da revolução, de exportar a revolução, de ter tentáculos de influência, de fazer guerra de proxy, de entender que a linha religiosa deles é a correta e a sunita é a errada, de serem agressivos, de uma certa forma, imperialistas e colonialistas, como eles estão se comportando, o Irã está se comportando como a França se comportou há 500 anos atrás, ou seja, de uma forma extremamente imperialista e colonialista, que eles estão tentando conquistar capitais e, através de proxy, enfiar um monte de gente para tentar desestabilizar os países e aí dividir para conquistar. E, obviamente, isso é ruim, é ruim para os Emirados Árabes, é ruim para a Arábia Saudita, é ruim para todas as regiões. Agora, a gente está falando também de ditaduras, na Arábia Saudita também é ditadura, os Emirados Árabes também é ditadura, só que aí é uma questão de essa é a cultura local desse país. Se a gente for para o realismo, não tem muito que a gente possa fazer, a gente pode criticar, mas não tem muito que você possa fazer. Agora, dentro dessas ditaduras, os Emirados Árabes violam menos os direitos humanos como ditadura do que a Arábia Saudita. Então, aonde a gente pode chegar no máximo do que a gente entende como direitos humanos dentro da realidade? é isso. E você acha que esse... Há várias contra-revoluções, entre aspas, dentro do Irã, já tivemos manifestações e hoje é muito forte a manifestação das mulheres no Irã. A sociedade iraniana em si é uma sociedade em sua maioria ocidentalizada, que viveu e amam os Estados Unidos, enfim, tem a sociedade, o povo na rua. e o povo não é muito a favor do regime dos Ayatollahs. Você vê em algum momento a força desse povo em derrubar esse regime? Eles não têm armas, né? Revoluções só acontecem... Revoluções e trocas de regime, elas normalmente são violentas nas relações internacionais. Dificilmente você tem uma troca revolucionada de uma forma pacífica. Você poderia dizer que a troca do regime no Afeganistão para o Talebã foi pacífica. Não teve muitos tiros disparados, mas o cara simplesmente pegou e fugiu, mas você não tem uma união nacional, uma integridade de visão nacional no Afeganistão que nem você tem no Irã. O Irã é um país muito maior também e muito mais problemático. Se você tiver milhões de pessoas nas ruas em várias cidades, depredando lugares públicos, violência, queimando carros da polícia, não deixando o pessoal da Revolução falar, vai chegar um dado momento que vai ficar insustentável, porque as pessoas que vão enforçar a lei, the law enforcement, são filhos, são irmãos, são netos, são maridos, são as pessoas dessas que estão protestando na rua ou de pessoas que conhecem pessoas que conhecem pessoas. Então, se tiver milhões de pessoas na rua por muito tempo, isso pode enfraquecer o regime a ponto de ele começar a repensar as suas ações e, eventualmente, até dentro dele pode ter uma... Um racha, né? Um racha, uma antirrevolução, pessoas que vão... que não querem perder, então elas vão dar um golpe dentro do golpe para tentar apaziguar a situação e tudo mais. Pode acontecer ou pode não acontecer. é que, assim, não tem como, é impossível, né? Eu vou dar um exemplo hipotético. Se o Hamas agora desistisse das suas armas, jogasse as armas fora, todos os líderes do Hamas agora fizessem declarações pró, sei lá, pró dois estados a favor de Israel, prendessem as pessoas que fossem contra isso, mobilizassem a população para protestar nas fronteiras com flores, cantando músicas de paz na fronteira de Gaza com Israel. quanto tempo você acha que Israel ia demorar para sentar e fazer um acordo de paz com os palestinos? Ia ser rápido. Ia ser rápido. Tem um outro país, André, nessa matemática toda que é a Turquia, que ela é pendular. Tem horas que ela está a favor de Israel, tem horas que ela está contra. No atual momento ela está a favor. Qual é o papel da Turquia? Ish. Favor? Ish. É, é. Mas qual é o papel da Turquia nesse xadrez todo? Bom, a Turquia, ela tenta também ter o foco de influência dela. Olha, a Turquia foi, os turcos eram os mandatários, né, dominaram a região por muitos anos. Eles são um país de 90 milhões de pessoas, fazem parte da OTAN, tem um exército relativamente forte, eles são uma pseudo-democracia, onde tem aí uma influência turca muçulmana em vários lugares do Oriente Médio. Eles querem ter a zona de influência deles também. ao mesmo tempo economia forte, né, então assim, eles tentaram entrar para a União Europeia, não conseguiram, foram para o outro lado. Por outro lado, eles se deram mal e agora estão no meio de novo. É, ele é o meio que um, querem ter uma certa independência, tipo a Rússia, querem ser uma micro-rússia em algumas coisas, por outro lado, está do lado dos Estados Unidos, por outro lado, então assim, é o meio que um Catar muito grande. Imagina um Catar muito grande. O Catar é a Suíça, né, quer falar com os iranianos de manhã, almoçar com os israelenses e jantar com os sauditas. Então a Turquia é isso, só que grande, né, o Catar é pequeno, a Turquia é grande com todos os seus problemas sociais e tudo mais que acarretam sobre isso. Então assim, a relação turca-israelense sempre foi boa, nunca foi ruim. Existem lá os radicais turcos, mas assim, de uma maneira geral, já fui três vezes para a Turquia, é um lugar lindo, rico e tudo mais. Eu acho que a Turquia pode ajudar, mas nesse momento acho que o namoro que Israel tem é que são com os árabes, não com os turcos. Esse é o namoro que Israel está cultivando agora. Eu até recomendaria para os israelenses de aprenderem árabe. É, é uma coisa interessante. Se bem que muita gente fala árabe no país, né? Sim, mas assim, eu estou falando assim, para as pessoas que trabalham com high-tech em Tel Aviv, aprendam árabe, porque daqui a 20, 30, 40 anos vai começar a bombar startup na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes e outros países. Não falta dinheiro nesses lugares. Não falta dinheiro nesses lugares. O fundo soberano de Abu Dhabi é 1,4 trilhões de dólares, é o maior fundo do mundo. Isso coloca o príncipe Mohammed bin Zayed como a pessoa mais rica do mundo. Se o dinheiro fosse... O dinheiro é dele, porque o dinheiro é do país, o país é dele, então é a mesma coisa. Ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro, ninguém vai falar nada. Não tem uma corte lá para falar aqui, não. Mas ele seria a pessoa mais rica do mundo, se a gente fosse colocar isso na Forbes. Nós estamos caminhando para o final já. Eu queria te fazer uma pergunta agora sobre a Rússia. Esse conflito Rússia-Ucrânia, que é um conflito que começou, o Putin imaginou que fosse uma coisa rápida, não foi. Israel está no meio do caminho, Israel não pode desagradar os russos pela quantidade de russos que tem lá, porque a Rússia está na Síria, faz fronteira com Israel, a Rússia, através da Síria. Por outro lado, os direitos humanos pedem um apoio de Israel à Ucrânia, o presidente da Ucrânia judeu. Como você vê esse embrólio todo aí, sendo que parece que a Rússia tem usado drones iranianos, o que para Israel é um atentado também. Como você vê isso? Então, eu vejo assim, eu adoraria saber que Israel vendesse algum sistema anti-míssel, anti-aéreo para bater esses drones iranianos na Ucrânia. E eu acho que quem está tomando a decisão de não vender sabe alguma coisa que a gente não sabe. E a gente tem que partir do princípio que o ministro da Defesa de Israel, o Benny Gantz e outras pessoas lá são humanas, adorariam poder ajudar a Ucrânia se pudessem, e se não ajudam é porque não podem. E se não podem significa que tem algum problema para a Segurança Nacional de Israel se eles fizerem isso. E países, Ricardo, eles agem primordialmente por interesse de segurança nacional e depois vem o resto. Então, a gente tem que, a gente como que está de fora, a gente tem que dar um desconto nesse sentido. Adoraríamos poder ver a Ucrânia abatendo drones iranianos lançados da Bielorrússia contra a Ucrânia pela força aérea israelense ou pelo sistema anti-aéreo israelense que poderia ser fornecido à Ucrânia. Se isso não está acontecendo ainda porque Israel não quer agora entrar numa seara com a Rússia, a relação com a superpotência é importante, é uma realidade. As pessoas falam às vezes mas tem que cortar a relação total, tem que fechar tudo, tem que... Escuta, a Rússia não vai deixar de existir. A Rússia é o maior poder nuclear do mundo. A Rússia tem um PIB um pouco maior que o do Brasil, mas é uma superpotência tecnológica e militar. A Rússia tem uma base militar fora da Rússia, em Tartus, no mar da Síria. É uma base naval. A gente não quer... Eu acho que assim, se a Rússia virar para o Israel e falar vocês não entram mais no espaço aéreo sírio, senão a gente vai bater seus aviões, Israel teria um belo de problema para poder se proteger de armas sendo transferidas do Irã para o Hezbollah. Isso é muito importante, isso é estratégico, isso não é existencial, mas é um perigo muito importante. essa ameaça dos foguetes que tem do Líbano é muito sério. O Hezbollah tem muitos foguetes que podem ser atirados, inclusive, de uma certa forma, até guiados com... estão montando sistemas eletrônicos que tornam esses foguetes mais precisos nos últimos anos. Então, isso é vida ou morte para milhares de israelenses que moram no norte e no centro de Israel. Então, se Israel precisa de uma certa forma não fazer algo moral porque precisa proteger a vida dos seus cidadãos, então isso tem que ser tomado. Se existir um ultimato russo que a gente não sabe nos canais internos, onde a Rússia vira para Israel e fala assim, se vocês derem uma arma militar para a Ucrânia, vocês perdem o direito de entrar no espaço aéreo sírio para atirar nas armas iranianas que estão aqui. Então, aí eu te faço essa pergunta. O que é mais importante para o ministro da defesa de Israel? Destruir armas iranianas que estão sendo levadas para atacar israelenses ou destruir armas iranianas que estão atacando ucranianos? E você tem que escolher só um entre os dois. Qual você escolhe? Você tem que defender o seu próprio país em primeiro lugar. André, muito obrigado por ter estado conosco. É um prazer. Eu acho que a gente vai repetir isso muitas vezes porque não faltam assuntos. Com certeza. minutos é muito pouco, mas queria agradecer a tua presença. Parabéns pelo podcast, muito legal. Parabéns pela inovação. Achei bem bacana a ideia e tenho acompanhado bastante os outros entrevistados, entrevistadas. A audiência qualificada. Obrigado. Com coordenação geral do Jairo Roizen. Grande Jairo. A gente para por aqui e semana que vem a gente volta com mais um convidado e mais um tema no podcast Fizesp Debate. Até lá.